Música Eu quero nadar, quero nadar no teu rio Quero beber, quero beber de tuas águas Eu quero nadar, quero nadar no teu rio Quero beber, quero beber de tuas águas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esses tem águas que dão os joelhos Esses tem águas que dão os planteiros Esses tem águas que dão os tontos Mas tem águas profundas, eu sei Eu quero nadar, quero nadar no teu rio Quero beber, quero beber de tuas águas Eu quero nadar, quero nadar no teu rio Quero beber, quero beber de tuas águas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh